E aí galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, mano. Seguinte, galera, eu já fiz aqui muitas experiências, mano, na XJ e galera, hoje o vídeo tá sensacional, mano. Hoje o vídeo tá muito diferente, tá muito bacana e eu vou fazer o seguinte. Eu trouxe algumas coisas aqui comigo pra gente fazer uma experiência na XJ, então, mano, já vamos deixar o like. Mano, quero que vocês deixem muito like nesse vídeo. Se esse vídeo aqui passar de 100 mil likes, eu vou fazer uma bazuca na XJ. Como, Mike, que você vai fazer uma bazuca na XJ? Galera, olha o tamanho do cano que tá aqui comigo pra gente experimentar na moto. E aqui eu tenho comigo também esses dois adaptadores aqui, né, mano, que é pra mim pegar e conseguir ligar o cano na minha moto. Então, eu quero pegar e vou encaixar aqui no escape, tá ligado? E vou ligar a moto pra ver o jeito que fica o barulho. E eu também quero saber se dá pra escutar de longe. Então, segura que a gente vai fazer esses testes aqui agora na XJ. Vamos pegar e vamos num lugar assim mais longe pra que o Marco consiga ficar bem longe assim de mim e escutar o barulho que vai sair, beleza? Lembrando, se você não é inscrito no canal, se inscreve rapidinho que você vai me ajudar muito mesmo. Então, se inscreve aí, ó, rapidinho, beleza? Já se inscreveu, né? Vamos junto. Agora, vamos ali e vamos colocar a XJ em posição e vamos começar a fazer os testes. Bom, pra começar, essa peça, mano, encaixa perfeito no escape, ó. Se liga. E depois que eu encaixo essa primeira, eu já consigo encaixar a segunda, tá ligado? Aqui, vai pegar e vai ficar assim. E, mano, depois dessa segunda que a porra fica séria. Porque ela abre o caminho pra colocar a última. Olha o tamanho dessa última. A gente vai ter que fazer alguma coisa pra apoiar ela aqui. Mas você acha que vai fazer barulho? Será que vai berrar? Imagina se aqui virar uma bazuca e dá certo, porque o escape da XJ, ele explode, vocês sabem, né? Bom, vamos começar a montar aqui agora pra mim pegar e deixar isso aqui bem certinho. Na pior das hipóteses, vai ficar no chão, mas vai berrar do mesmo jeito. Vai estralar o berro. Vamos ver esse super cano no escape da XJ6 do jeito que vai ser, mano. Já que, tipo assim, que tá muito pesado, vamos pegar e vamos colocar primeiro essa boca aqui pra gente testar. Deixa eu só desengatar, mano. Olha o jeito que tá o barulho da moto no escape original. Original. Já mudou? Já mudou? Não mudou, Marco? Mudou, mudou. Agora que eu vou colocar esse. Aí não vai... Nossa! Mano, mudou muito. Mudou demais. E agora com o super... Com o quase super cano, né? Esse aqui é só entrada do super cano. Mano, já mudou. Marulho. Maluco do céu, mano. Tá muito alto. Eu não vou aguentar ficar perto acelerando. Mano, eu juro que estralou meu ouvido. Doeu, mano. Mano, ficou muito alto. Ficou muito alto. Agora eu quero ver. Pra gente fazer o teste com o super cano vai ser muito mais difícil. Eu vou ter que fazer alguma gambiarra aqui. Não sei que gambiarra que eu vou fazer, mano. Você não vai precisar fazer uma gambiarra. Acho que eu vou colocar meu capacete aqui. Vou colocar ele por cima. Vamos ver. Nossa! Será que deu certo? Acho que deu. Vai dar certo. Ela tá travada bem na parte que o capacete... Tem a viseira ali, tá ligado? Mano, agora vai ficar monstruoso. Agora a saída do cano tá pra trás da câmera, pra você ter uma ideia. Mano, que barulho é esse? Virou um transformer. Virou um transformer. Mano do céu, tá muito alto. Tá muito alto. Você gostou do meu escape? Ficou da hora, não ficou? Barulhinho assim. Gostou? Quantos likes merece esse escape? Uma meta? É, bota a meta de like aí. 300 mil likes. 300 mil likes. Deus abençoe a palavra desse menino. 300 mil likes. Agora, galera, eu vou fazer o seguinte. O Marco vai ficar mais longe da moto, pra gente ver a distância que dá pra ouvir. Mas primeiro, a gente vai fazer esse teste com o escape original. Original. O que tá na moto, né, mano? Porque daí a gente testando com o escape original, vocês têm uma ideia do jeito que tá o barulho. E depois, colocando o supercano, vocês vão ver o jeito que vai ficar o barulho, beleza? Eu vou ligar a moto aqui de perto. Agora, ele vai lá atrás. Eu acho que vai dar, tipo assim, uns 100 metros de distância, mais ou menos. Agora, eu vou ligar ela a 100 metros de distância. Bom, galera, vocês viram que pro supercano, nem precisei chegar perto, né? O Marco já ficou lá do outro lado. Eu só coloquei o supercano na moto, vocês viram a diferença que deu no barulho. Lá ficou muito mais alto, Marco? Ficou muito. Essa eu quero ver. Eu quero ver no vídeo essa. O jeito que ficou pra quem tava lá na frente, o barulho da moto. Mas agora, manos, pra mim, embora feliz mesmo, feliz de verdade, que eu digo muito contente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer a visão de quem me vê passando aqui com o escape original, original, e com o supercano. Só que não vai dar pra usar o supercano inteiro. Vou ter que usar só essas duas partes dele, né, mano? Essa e essa. Já até esquentou, mano. Olha a jeito que tá quente. Eu, você é louco. Beleza? Vamos fazer esse teste aí rapidinho. O último teste da experiência no escape da XJ, hein? Vamos começar passando aqui agora com o escape original. Original. O bagulho é louco, né? O do outro lado da rua. O do outro lado da rua. E aí, vai muito barulho? Faz. Bastante? Agora você vai ver com isso aqui. Eu quero ver com o supercano no escape da XJ6. É o supercano no escape da XJ6, malandro. Vocês vão dar uma olhada aqui na diferença que vai dar no barulho da moto. Vai ficar muito diferente. Já pra vocês terem uma ideia, né, eu vou ligar a primeira moto e depois eu coloco o supercano. Olha a diferença que já deu no barulho. Se vai parar ali, eu não sei. Mas eu vou sair agora com o supercano no escape da XJ6. Vocês vão ver. Meu Deus, eu sou maluco. Não ia dar certo. Não ia dar certo. Mano, não aguentou. Caiu. Por quê? Olha aqui pra você ver. Igual aquela vez que eu fiz o big bolhão no escape da XJ. Vocês lembram aquela vez que eu fiz o big bolhão no escape da XJ? A bexiga gigante. Esquentou tanto que derreteu. E olha aqui o jeito que tá o nosso cano. Supercano. Mano, o escape, ele é muito potente. Olha lá. Tá queimado lá dentro. Não sei se dá pra ver. Então, o jeito é esperar esfriar, né, mano? Senão vai derreter, vai grudar tudo no escape ali e vai ficar horrível. Então, galera, o vídeo de hoje foi esse. A gente testou aqui. O escape da XJ6 é monstro. Ainda mais com esse supercano aqui. Vocês viram o que que deu. Eu não vou acelerar mais, mano, a moto. Porque senão vai estragar isso aqui. Eu não vou conseguir fazer a bazuca que eu falei pra vocês. Beleza? Então, se bater a meta de like, a gente vai fazer a bazuca no escape da XJ. Não sei se vai bater a meta de like do nosso amigo ali. 300 mil likes, né, mano? O moleque é agressivo. Mas, galera, vamos compartilhar o vídeo. Beleza? Não esquece de se inscrever se você não é inscrito. E até a próxima. E é nóis. Valeu. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho